Agora, para completar o nosso palco, atenção, ele! O país precisa de você! Vem pra cá, presidente Lula! Vamos juntos pelo Brasil! O país precisa de você! O país precisa de você! Lula é presidente! Lula é presidente! Não pode? Não pode! Vamos crer! Gostaria de chamar agora para o palco a nossa querida Tereza Cristina e o violonista João Camareiro para a execução do Hino Nacional! Olha que luxo! Uma salva de palmas para a Tereza Cristina e João Camareiro! Bom dia, gente! Queria só fazer uma pequena correção! O nome é Marcelo Freixo, tá? Não é Freire, não! É Freixo! Bom dia! João! 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 E o formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, invado e do colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Digo verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte, terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo és mãe, gentil Pátria amada, Brasil! João Camareiro, obrigada, gente! Obrigada, gente! Legenda Adriana Zanotto